Música Sabia que o sangramento gengival pode ser um sinal de gengivite? A gengivite é uma doença periodontal e tem como sintomas vermelhidão, inchaço, sangramento ou retração do tecido gengival. A boa notícia é que ela é tratável e de forma bem fácil. A limpeza profissional feita pelo seu dentista a cada seis meses contribui para a prevenção e tratamento da gengivite. Quanto antes você começar a se prevenir e valorizar o cuidado com sua saúde bucal, mais qualidade de vida terá. Lembre-se, cuide de sua gengiva. Boca saudável. Corpo saudável.